Música Postura Carlos, levanta a cabeça, joelhos no chão. Vai encolhendo o braço. Arranca o braço, Carlos, arranca. Postura. Olha a postura. Lá, Vinícius, faz a pegada para subir. Boa, Carlos. Isso aí, isso aí. Muito bom. Para cima, Henrique. Para cima, para cima. Boa. Isso. Não, não, não para. Beleza, Vinícius, beleza. Olha o braço, olha o braço, olha o braço. Estica e encolhe o braço o mais rápido possível. Isso aí. Aí ele perde a pegada. Calma, Carlos, não tenta finalizar. Vai arrumando tua posição. Arruma o teu 100 quilos. Não, deixa ele botar os ganchos. De novo, Vinícius. Isso aí. E não deixa ele subir lá no teu peito. Tá? E aí? O que é óbvio que não veio hoje? Trabalhando? Olha. Vai nesse braço, vai nesse braço. Vai nesse braço. Acho que eu vou fazendo uns vídeos para voltar no YouTube. Como é que tá? É. 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 Não. É, isso aí. Vamos lá. O triângulo não vai pegar, Leodio. Não, não, não sei o que é o que é que ele vai pegar o braço aqui. Tempo.